Fala galera, Caio Barbosa por aqui e hoje eu vou te mostrar uma forma de como criar vídeos que engajam o seu público já, a sua própria audiência e também como que vai engajar os seus futuros inscritos. É uma boa opção também pra quem ainda tem vergonha de aparecer em frente às câmeras e que tipo não se sente bem de gravar vídeos aparecendo mostrando o rosto. São vídeos assim como esse que você está vendo nesse momento que é gravando a tela do computador. Vocês vão ver que é fácil e que não tem nenhum segredo que vocês já podem ver esse vídeo hoje e aplicar hoje mesmo pra poder colocar aí os seus primeiros ou então continuar colocando os seus vídeos aí nessa plataforma que é o YouTube, beleza? Então fica comigo, não se esquece, se você já está gostando do assunto desse vídeo já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa as notificações porque assim toda vez que eu postar vídeo aqui no canal referente ao assunto de dicas de marketing digital ou de como você pode fazer as suas criações usando basicamente aplicativos sem gastar nenhum dinheiro, você vai ter acesso logo no primeiro almoço em que eu postar ativando as notificações. Se você não ativar as notificações, não vai ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então fica comigo até o final desse vídeo e você vai ver como é que você pode fazer isso aí de uma forma bem simples. Bom, pra que a gente possa fazer a gravação da nossa tela, a gente precisa ter um programa especial no computador. É o OBS, que é uma sigla pra Open Broadcaster Software. Você vai ter esse aplicativo, esse programa instalado no seu computador, ele vai fazer toda a parte de captura, tanto de tela, como de áudio, como de câmeras. Posteriormente, se você quiser investir em uma qualidade de câmera também, você pode colocar câmeras DSLRs aí na sua gravação de tela também, o que traz muito mais qualidade. Pra você baixar desse aplicativo é muito fácil. Eu vou deixar esse link na descrição, é só você clicar sobre esse link e você vai ser redirecionado pra essa página. Essa página você pode escolher aí qual que é o sistema operacional que você quer instalar. Você vai ter a versão aqui pra instalar pra Windows, pro Mac e também pro Linux. Então qualquer opção que você tiver aí na mão, você clica nela e aí quando você descer aqui, ele vai te dar algumas opções pra você fazer o download. Tanto do instalador, se é pra 64 bits ou pra 32 bits e tem algumas outras que você pode utilizar pra poder fazer o download do seu programa. Bom, eu não vou fazer a instalação porque eu já tenho ele instalado no computador. Não tem segredos assim que você acabar de fazer o download. Você vai fazer esse processo de instalação como qualquer outro aplicativo que você conheça, qualquer outro programa que você já tenha instalado no seu computador. Então vamos ao programa pra você ver como é que funciona, pra você poder começar a gravar a tela do seu computador. Depois que você baixou o programa, instalou certinho, você vai abrir o programa e vai aparecer essa tela pra você. Não se assuste, eu sei que no começo você pode se assustar. Eu me assustei, isso é totalmente normal, é muita informação pra quem tá começando. Mas você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças e que a criação de fato, usando aqui, tipo, gravar seus vídeos, gravando a tela do computador, não é tão difícil quanto você pensa que é quando você se depara com essa tela. Quando você entra a primeira vez, vai entrar aqui nessa tela sozinha, né? Tipo, a sua tela sendo gravada, essa repetição, aqui não vai ter você no cantinho, porque aqui é uma configuração que eu já fiz, eu vou ensinar você a fazer isso também. Mas basicamente vai aparecer essa tela. Eu não gosto de usar muito essa tela, eu gosto de usar mais aqui como se fosse o modo estúdio. Então você vai clicar e vai aparecer aqui duas telas. Novamente, não se assuste. Eu sei que é muita informação, mas você vai ver que é fácil. Como é que funciona o modo estúdio? Você tem aqui no seu lado esquerdo o modo prévia, que é tudo que você faz de alteração vai aparecer primeiro aqui. E depois você vai poder jogar aqui no programa, que é onde tá a gravação de fato, tá? Mas eu vou te explicar isso com o tempo. Primeiro vamos às coisas básicas aqui do OBS. Se você quiser trabalhar com essa forma aqui, se você quiser trabalhar somente com o modo único aqui, ok? Também é a mesma coisa. É que aqui eu prefiro porque eu consigo dar uma prévia antes de trazer. Eu posso ver como é que vai ficar aqui, pra depois mudar pra cá. Pra você criar a sua, aqui você criar essa captura de tela, tá? Como é que funciona aqui o OBS? O OBS ele funciona da seguinte forma. Você terá cenas, como você tá vendo aqui embaixo no lado esquerdo. E você vai ter fontes, né? As fontes são aonde que vai ser feita a captura de algo. Da tela, do áudio e outras coisas que você quiser colocar aqui no OBS. A princípio, é bom que você saiba que você vai usar dois tipos de fontes, tá? A fonte de captura de tela e a fonte de captura de áudio. E se você já estiver familiarizado com, assim, aparecer, mostrar o rosto, você pode também adicionar um dispositivo de vídeo, de captura de vídeo, tá? Que é basicamente o que eu tô aparecendo pra vocês. Aí, essa camerazinha aí, ó, que eu tô dando um tchauzinho e tô aparecendo pra você. Como que você vai fazer? Você vai primeiro vir aqui. Quando você entrar, vai ter uma cena só criada. Ele não funciona se você não tiver cenas, tá? O OBS não funciona caso você não tenha cenas. Então, você vai ter que criar uma cena. Como que você faz pra criar essa cena? Você vai vir aqui no menu de cenas, no mais, e vai aparecer essa tela pra você. Essa tela, você vai dar o nome que você quiser nela. Tanto faz. Não interessa. O nome é você que escolhe. Vai clicar OK. Eu não vou clicar, porque se eu clicar, ele vai sumir aqui a minha tela pra você. Então, eu vou cancelar. E vamos supor que eu fui lá, cliquei em cena e coloquei aqui aula prática, que é o que eu tô usando agora aqui. Ele vai aparecer pra vocês dessa seguinte forma. Sem a captura de vídeo e sem o headset. Você tá vendo que eu coloquei aqui e meio que ele sumiu pra mim aqui, ó. A minha captura de vídeo, ele tava aqui. Então, ele sumiu. Eu vou deixar só o... Eu só vou deixar ligado aqui o headset, porque senão vai perder o áudio na hora que eu fazer a transição. Aí, por exemplo, você viu que sumiu aqui o meu vídeo. Mas pra vocês, eu tô aparecendo ainda. Aqui, ó. Você tá vendo que eu tô aparecendo no canto. Pra que essa função seja aplicada, eu tenho que vir aqui e clicar em transição. Então, você vê que agora eu sumi pra vocês por total. E vai aparecer exatamente assim pra você. Vai aparecer só a tela. E em Malemar, vai aparecer pra vocês aqui o headset. Tá? O headset porque eu que coloquei. Porque eu tô fazendo a gravação. Vou voltar aqui o meu vídeo. Né? Vou dar uma transição. Basicamente aqui o headset. Eu tô usando a minha... Esse headset que você está vendo como captura de áudio pra vocês. Porque ele tem uma qualidade melhor do que a qualidade de captura de microfone do próprio notebook. Então, uma vez que você já, por exemplo, criou aqui a sua cena, né? Aqui você vai ter que fazer algumas configurações também. Criar algumas coisas. Porque aqui vai tá zero também. Vai tá zerado. Você vai vir aqui no mais... Nesse maisinho aqui do canto, né? Dentro de fontes agora. Você saiu de cenas. Você vai entrar em fontes. Vai clicar em mais. E aí você vai fazer o quê? Captura de tela. Você vai clicar aqui em captura de tela. Como você tá iniciando. É a primeira vez. Não vai aparecer nenhuma aqui embaixo. Vai aparecer... Você vai criar nova. Você vai sempre deixar em criar nova. Mais uma vez. Colocar o nome que você quiser. Eu aconselho deixar mesmo primeiro aqui como captura de tela. Porque é o que você vai ser feito. E pra você não se perder. Mas aí o nome fica ao seu critério. E vai clicar ok. Não vou clicar novamente também. Porque se eu clicar vai sumir aqui o que a gente já tem feito como configuração. Aliás, se eu clicar pra poder ver uma coisa. Aí depois eu só não faço transição. Então eu vou colocar aqui ok. Ele vai abrir essa tela pra mim. Essa tela basicamente é a tela onde eu vou configurar o que eu quero colocar. Aqui ele vai colocar o monitor. É esse monitor que eu tô querendo colocar. Esse que você tá vendo mesmo. Então eu vou vir aqui e clicar ok. Isso aí não tem segredo. Você vê que ele aparece aqui menorzinho. Mas pra você poder ter amplitude máxima. Pra você poder pegar todo o monitor e não ficar uma coisa preta aqui na lateral da sua tela. Você pega pelo canto e puxa até ele completar tudo. Tá vendo? Ele criou em cima do meu dispositivo de câmera. Então por isso que ele fez eu sumir aqui em cima. Pra mim poder aparecer de novo. É só eu trazer ele aqui pra baixo. E aí eu apareço de volta aqui. Esse aqui eu vou remover porque eu não preciso dele agora. Porque eu já tenho a minha captura de tela aqui feita. E aí basicamente você já tá gravando a sua tela. Não tem segredo. O que você pode fazer. Quando você coloca a captura de tela. Você também tem que colocar aqui adicionar uma captura de entrada de áudio. Ou seja, um microfone que venha também captar aquilo que você está falando. Aí é o seguinte. Você vai colocar aqui captura de entrada de áudio. Ele vai dar pra você o mesmo esquema. Como você vai... O que você vai querer captar. Coisa do tipo. Eu vou colocar aqui ó. Aí número 20 de novo. Não tem nenhum conflito. E aqui eu dou um OK. Ele abre essa tela. E aqui você basicamente vai escolher aquilo que você quer que capture. Aí você pode clicar o padrão. Vai ser o seu notebook ou o seu computador. Se tiver já um microfone. Então aquilo que tiver padrão vai ser colocado aqui. Lá nas suas configurações de áudio do computador. Então eu vou clicar nele. Porque eu quero selecionar uma outra fonte. A fonte do headset. Que vocês estão vendo. Então eu vou clicar aqui. Vou selecionar o USB áudio. E aí ele vai mudar aqui. E você dá um OK. Eu não vou dar um OK. Porque senão pode subir em cima desse áudio que eu estou gravando. E aqui eu já tenho ele configurado. E basicamente tendo essas capturas de tela. Eu vou tirar aqui de áudio. Vou remover esse áudio. E basicamente com essas três configurações que eu mostrei para vocês. Você já tem a captura de tela funcionando. Agora eu vou mostrar na prática. Como que você pode usar por exemplo. Para fazer um vídeo sem aparecer. Como você já está capturando a sua tela. Capturando o seu áudio. Eu vou abrir uma apresentação no Canva. Que eu já tenho pré-criada lá. Bom essa aqui foi uma apresentação que eu peguei. O modelo que estava pronto já lá no Canva. Para poder mostrar para vocês como é que funciona. Então aqui ela está criada. Está meio que eu já dei uma pré-animada nela. Então eu vou vir aqui em presente. Você está vendo que eu já estou gravando a tela. Então por exemplo. Ela já está aqui no Canva. Você já poderia por exemplo. Fazer uma videoaula. Se você conhece de Canva. Mostrando como é que funciona o Canva. Alguma coisa que você conhece. Então você já poderia estar fazendo também. A apresentação da sua empresa. Algo do tipo. Da sua escola. A faculdade. Para poder aparecer aqui dentro do Canva. E você está fazendo a sua apresentação. Ou então está fazendo uma apresentação. Para a sua empresa. Para a sua faculdade. Para a sua escola. Ou coisa do tipo. Para vocês verem como é que funciona. Aqui eu peguei essa apresentação. Vou dar um presente. Peguei aqui como padrão. Que eu vou passando. Eu vou passando os slides. E vou dar um presente. Você vê que ele vai abrir a apresentação. A minha voz continua falando. E aí basicamente você poderia fazer o que? É uma apresentação do seu negócio. Já usando aqui o... As funcionalidades que tem do programa. Então por exemplo. Se eu passo usando as direcionais. Você vê que eu consigo fazer na minha apresentação. Como se eu estivesse falando de algo que é sobre o assunto. Tá? Não vou me arriscar. Porque eu nem sei do que é o assunto que está falando. Mas vamos lá. Você vai dando a apresentação. Você vai clicando. Vai passando para o próximo. Ele vai mostrando aqui os dados para você. Você poderia estar falando por cima. Me explicando como é que funciona. O que é. E coisas do tipo. Tá vendo? Eu continuo passando. Ele vai continuando. Mostrando aqui as informações sobre a apresentação. Bom. Basicamente é isso. Esse é o básico do OBS. Para você poder fazer a gravação de tela. E começar já a gravar seus vídeos aí. Tipo tutoriais. Dicas. Apresentações. Coisas do tipo. Ou então apresentação para a sua escola. Como eu falei. Faculdade. Trabalho. Coisas desse tipo. Se você gostou desse tipo de conteúdo. Então não esquece. Deixa aqui embaixo o seu like. Se inscreve no canal também. E ativa as notificações. Porque assim. Eu vou saber que se você está gostando desse conteúdo. E caso você queira conhecer. Ou saber de outros tipos de ferramentas. Que você tem dúvida. Não sabe como é que faz. Deixa nos comentários aqui embaixo. O que você quer ver. O que você quer que eu trague. E se você tiver com o seu sinal de inscrição feito. Se você tiver ativado o sininho de notificações. Assim que eu postar. Você será notificado em primeira mão. E também. Se ficou algum tipo de dúvida. Aqui sobre esse vídeo. Como você faz configuração. Coisa do tipo. Deixa nos comentários também. Que com certeza. Assim que eu ler. Eu já respondo para vocês. Ajudando. Como que vocês podem resolver. As dúvidas que vocês tiverem. Que vocês tenham tido. Com o decorrer desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.